Muitos estão dando graças a Deus que não vai ter Atlético nesses 11 dias, né, enquanto tem data FIFA. O início das eliminatórias, pensando na Copa do Mundo de 2026, o Atlético conseguiu ter 8 convocados, o que querendo ou não mostra como o clube, ele vem se organizando e conseguindo buscar referências de outros países, jogadores de patamares diferentes, por exemplo, a experiência de Vidal com a juventude de Zapele, a juventude de Esquivel, a juventude do surpreendente Fernando Nava convocado para a seleção boliviana, mas se tem algo que está me intrigando e eu acho que vai ser super interessante da gente ver, vai ser a seleção uruguaia, onde vai ter a junção de Agustin Canobi com Marcelo Bielsa, o histórico treinador que potencializou demais aquela seleção chilena, não é um treinador de muitos títulos, mas é um treinador de muitas ideias, referências para grandes treinadores, potencializou a carreira de muita gente e acho que o Bielsa vai ser muito legal para o Canobio e o próprio Wesley Carvalho já tinha falado, né, depois do jogo contra o Cuiabá, que o Canobio estava buscando melhorias técnicas, estava buscando se desenvolver tecnicamente, pensando especificamente nesse trabalho direto com o Marcelo Bielsa, o Bielsa é um cara que a gente sabe que tem esse poder de impactar na vida dos jogadores para depois impactar no talento deles, o último grande trabalho do Bielsa, antes de assumir a seleção uruguaia, que foi o Leeds United, onde ele sobe com o tradicional time inglês e mantém o time inglês na primeira divisão, depois acabou sendo rebaixado, mas manteve o time inglês na primeira divisão, ficou, assim, muito claro o impacto no jogo do Rafinha, né, Rafinha que acabou sendo titular do Brasil numa Copa do Mundo, o Calvin Phillips também, o volante inglês que foi vendido por uma verdadeira fortuna para o Manchester United, dois jogadores que tiveram muito esse toque do Bielsa para desenvolver eles, inclusive na despedida do Calvin Phillips, viralizou muito uma imagem que foi, ele muito emocionado se despedindo do Bielsa, agradecendo o Bielsa, quanto o Bielsa ele foi fundamental ali. E acho que é um momento muito propício para o Canobio ter esse encontro com o Marcelo Bielsa, com o Alô com o Bielsa, né, porque é um técnico muito temperamental, existem vários casos do Bielsa largando trabalhos, vários casos do Bielsa, é, achando da maneira que ele acha certo, o Canobio também tem um pouco de loucura, querendo ou não, né, mas eu acho que é o melhor momento da carreira do Canobio, né, porque eles estão em participações diretas e indiretas em gol, com certeza já é a melhor temporada do Canobio, superando a temporada de 2021, onde o Canobio foi o melhor jogador do Campeonato Uruguaio, mas, mais do que isso, acho que naquele time o Canobio, ele dividia protagonismo com bastante gente, né, Canário Álvares, o Cepelini, o próprio Facundo Torres, e não que ele não divida no Atlético, mas eu sinto um pouquinho mais de, de um jogador mais pronto, com mais personalidade, com mais protagonismo. A gente teve alguns, vários jogos na temporada, onde o Canobio, ele botou a bola debaixo do braço e falou, Ei, 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 deixa que esse jogo é comigo, me vem muito na cabeça, por exemplo, o jogo contra o Cruzeiro, cara, um jogo que a gente começa mal, e o segundo tempo do Canobio é um absurdo, tiveram outros que o nível foi realmente bem alto, inclusive contra o Bolívar, né, um jogo muito decisivo, da Libertadores, um jogo que era ali de eliminação, o Canobio teve a personalidade de assumir a responsabilidade naquele jogo, então, assim, é um sentimento muito forte que o Canobio, ele está chegando no momento legal para, se por acaso, conseguir ser mais desenvolvido ainda pelo Bielsa, acho que a gente vai ganhar um jogador ainda mais completo. E eu gosto de lembrar sempre que quando o Canobio, ele veio para o Atlético, ele estava pensando em se desenvolver, né, ele estava pensando em crescer, e é um sentimento que cada vez mais a gente vê esse Canobio crescendo, cada vez mais a gente vê esse Canobio mais pronto para ser esse jogador de seleção, para ser essa referência no Atlético, e o encontro com o Bielsa, acho que vai ser muito importante, e acho que o Bielsa vai conseguir desenvolver várias características muito legais no Canobio, características que já são mais apuradas no jogo do atacante, características que não são tão apuradas no jogo do atacante, mas, por exemplo, o Bielsa gosta muito de uma pressão pós-perda muito bem feita, o Canobio é um monstro pressionando, é um cara com um pulmão muito forte, então, eu acho que isso vai transformar o Canobio no verdadeiro xodó do Bielsa, lembrando que, num primeiro momento, o Canobio foi escalado até numa posição mais central, no amistoso do Uruguai contra Cuba, para ter esse preenchimento de meio campo, e a gente sabe que o Canobio, às vezes a gente acha que são 2, 3, 4, 5 Canobios dentro de campo, então, acho que o Bielsa vai valorizar muito isso, as transições, o Canobio é um cara que tem muita facilidade na hora de atacar o espaço, e muito da estratégia histórica do Bielsa é, ou você junta um grupo de jogadores por um lado, para esse grupo de jogadores construir, inverter a bola, e ter esse espaço para atacar, sabe? E acho que o Canobio pode fazer isso muito bem, ser esse cara do lado oposto para atacar o espaço, ou ir para um contra um com o adversário, apesar de gostar de um jogo mais curto do Canobio, ou ser o cara da transição, ser o cara que tira o time lá de trás, como, por exemplo, foi a assistência do Canobio contra o Goiás, onde ele tira o time lá de trás, bota o Vitor Roque em profundidade, como, por exemplo, foi o gol contra o Bolívar, o pênalti que ele gerou ali, depois de dar um corte no Bentaberry, mas é ele explorando em profundidade, então são algumas características que acho que já dão esse match, acho que o Bielsa vai ajudar na relação do Canobio com a bola, acho que o Bielsa vai ajudar na relação do Canobio com o passe, que ainda são coisas que podem melhorar, se o Canobio ele tiver um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de calma mesmo, para saber tocar uma bola melhor, saber ter um pouquinho mais de visão de jogo, acho que a gente ganha muito, muito, muito de um jogador dedicado, de um jogador competitivo, de um jogador que cada vez ajuda mais a gente, então, assim, é um sentimento que eu estou numa expectativa muito grande de ver o Marcelo Bielsa ajudando o Canobio, e, óbvio, é sempre uma experiência muito legal estar na seleção, vai estar perto de jogadores que atuam no futebol europeu, como, por exemplo, o Federico Valverde, que eu acho que é uma espécie de Canobio do Real Madrid, um cara muito dedicado e tudo mais, mas esses dois, Bielsa e Canobio, acho que tem tudo para se dar muito bem, e já passou da hora de ficar contestando o Canobio, isso aí eu acho que já não é mais uma realidade o torcedor do Atlético ficar contestando o Canobio, o torcedor do Atlético ficar cobrando o Canobio, faz uma temporada muito boa, a convocação para a seleção, se em algum momento a gente questionou, inclusive, a convocação para a Copa do Mundo, a convocação do Canobio para a seleção, acho que ela é super justificável, ela é super óbvia, ela é super clara e faz bastante sentido para a sequência das eliminatórias, acho que o Canobio vai estar nessa rota de Copa do Mundo, pensando em 2026 por parte da seleção uruguaia, sem dúvida vai estar, sabe, enfim, é isso, que a parceria Marcelo Bielsa e Agostinho Canobio seja uma parceria mais bem sucedida possível, melhor sucedida possível, enfim, estamos juntos e vamos ficar de olho, né, a gente vai trazer a análise do Chile e do Vidal, da seleção brasileira e do Vitor Roque, da seleção boliviana eu não garanto, mas da seleção uruguaia de Agostinho Canobio, vamos acompanhar a esquiva e o Isapeli nos treinos na Argentina, tamo junto, pessoal, tamo junto, tamo junto, tamo junto, abraços.